Pode pegar, eu estou aqui vendo, abrindo o tablet para ver onde é que a gente andou aqui na matéria, eu estou me achando aqui. Só me avisa quando estiver por aí. Cadê o chat? O chat é aqui, o bate-papo. E aí, João, bom dia, meu querido, seja bem-vindo. Vamos lá, então, meus queridos. Vamos dar uma relembrada aqui, onde é que nós estávamos depois dessas duas semanas, melhor, quatro semanas, nem duas, é quatro de simulados. Vamos, então, aqui o que interessa aqui para vocês, pelo menos, dar uma relembrada e a gente poder seguir daí para frente, não ficar tão perdido. Bom, a gente tinha começado a hidrostática. Eu passei a parte inicial ali, o conceito principal que surge na hidrostática, que é o conceito de pressão, que está relacionado com força por área. Mostrei, mostrei as relações de proporção para vocês, mostrei os efeitos, questão de tamanho de área, aplicações, que nem sapatos, faca e etc. Falei sobre as unidades de pressão também, que nós temos muitas unidades de pressão e que não é necessário vocês se preocuparem do tipo, ah, eu tenho que decorar essas pressões, essas unidades de pressão e etc. que quando isso aparece, geralmente existem os parâmetros, né, tipo, uma TM é tantos centímetros de mercúrio para vocês poderem aplicar uma mísera regrinha de três e converter uma unidade na outra. Isso aí não é dor de cabeça, mas é importante, pelo menos, vocês conhecerem, né, vocês vão ver na lista que, às vezes, os caras fazem afirmações do tipo, determinada unidade, eles põem a afirmação, é uma unidade de pressão, né, então essa matéria, ela tem muito, tem muito detalhamento, é uma matéria grande, né, tem muita fórmula, tem muito detalhamento, a parte de exercício, em sua grande maioria, tem parte, a maioria dos problemas são de cálculo, né, é uma matéria mais pesada também, né, é uma matéria que, diferentemente, por exemplo, das matérias anteriores, o número grande de fórmula é que acaba complicando, a gente até estava conversando com uma colega aqui de vocês, sobre a questão, por exemplo, da gente estar estudando energia, né, e a preocupação, assim, de, ah, tem que identificar determinada energia, e a pessoa, às vezes, não conseguir fazer essa identificação, né, o que acarreta a não resolução correta do problema, a pessoa ficar empacada, aqui entra muito isso, né, se o cara não identifica que parte da matéria ele vai usar, né, as fórmulas, ou a fórmula, ele não sai do chão, né, então, por isso que você tem que tomar muito cuidado aqui, principalmente com um número muito grande de fórmulas que nós temos nessa matéria, e as unidades também, né, não só as fórmulas, né, também falei a questão aqui que nós temos a preocupação com, como a gente trabalha com área, saber fazer conversão de área, né, ou seja, o cara que trabalha com milímetro quadrado, centímetro quadrado, metro quadrado, como fazer essas conversões, porque nos cálculos, como eu já estava falando, né, tem muita questão de cálculo, esse tipo de pegatão é muito comum na hidrostática, hidrostática é o tipo de problema, assim, que eles pegam o cara, é unidade, que eles misturam as unidades no problema, e o aluno que está sempre batendo cabeça com essa questão de, bah, me esqueci, que tinha que converter, não sei o que, perde a questão, né, então tem que estar muito atento a isso. Aí eu mostrei para vocês, vocês podem fazer de duas formas, né, as conversões, via, de regra, usando a própria unidade, ou aquela tabelinha, babaquinha ali embaixo, né, que eu mostrei para vocês. Lembrando também que nós temos a parte que fala sobre densidade mais específica, aí aparece também o volume, né, aí quando tem questão de volume também tem que ter cuidado, porque a questão de aparecer metro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, então é mais uma dor de cabeça, que o cara tem que estar atento, né. Densidade mais específica, eu comentei com vocês a questão das diferenças, né, que densidade, que infelizmente a gente vê tabelas aí na internet, mas na verdade densidade é uma grandeza do corpo, e portanto ela não é tabelada, enquanto a massa específica, sim, essa é da substância, essa é tabelada. Lembrando que quando a gente tem líquidos, tá, não faz diferença falar densidade é uma massa específica para o líquido, que é diferentemente do sólido, o sólido pode ter parte oca, né, que nem eu falava para vocês do navio, navio a gente fala densidade do navio, a densidade do navio média, porque ele não é formado por uma única substância, para ele flutuar na água tem que ser a densidade média do navio menor que da água, senão ele não boia, ele afunda, mesmo sendo feito de aço, ferro e outros tantos materiais que são mais densos que a água, mas é que ele não é um bloco rígido, se fosse um bloco rígido de aço ele afundaria, então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá, então os líquidos não fazem diferença, vocês vão ler nas questões lá, uma hora o cara falando, ó, a densidade da água é uma grama por centímetro cúbico, daqui a pouco vamos ver outro problema, o cara fala mais específica da água é uma grama por centímetro cúbico, mas é que líquidos não tem partes loucas, então não tem essa preocupação com a diferenciação, mas quando vocês trabalharem com o corpo, fiquem atentos, tá, aí quando você trabalha com o corpo, o corpo procura verificar, bom, ele é preenchido, o volume dele inteiro com a determinada substância, tá, vai ver que a densidade e a massa específica vão retratar o mesmo valor, mas se ele tiver alguma parte oca, aí já não dá mais para falar em massa específica, aí a gente já fala de densidade, tá. Mostrei para vocês ali, como é que a gente faz para converter, porque normalmente a unidade é quilograma por metro cúbico no sistema internacional, mas aparece muito grama por centímetro cúbico e o parâmetro que nem tem lá nas velocidades, o parâmetro 3,6 para passar de quilômetro por hora para metro por segundo, aqui o nosso parâmetro é o mil, que é esse 10 ao cubo, né, ou seja, você multiplica por mil o grama por centímetro cúbico e você tem em quilograma por metro cúbico, se você dividir por mil, você faz o caminho inverso. Lembrando sempre aquela questão do entendimento do conceito de massa específica ou de densidade, que está relacionado com a massa distribuída por um volume, que eu tinha comentado com vocês os exemplos da água, do mercúrio, a água tem uma densidade de uma grama por centímetro cúbico, o mercúrio é 13,6 graminhas por centímetro cúbico, ou seja, no mesmo volume ele tem o mercúrio uma massa 13,6 vezes maior, é uma substância mais compactada. Bom, depois a gente foi para a parte de pressão atmosférica, né, aí eu apresentei aqui na parte de pressão atmosférica o trabalho de Torricelli, que foi aquele cara que era o discípulo de Galileu que mostrou a existência de um conceito novo, a pressão atmosférica, né, que derrubou aquela teoria do horror ao vácuo, que a natureza não suporta a ideia de que se você vai fazer vácuo, ela tem que preencher a natureza de alguma forma, aquele espaço vazio. Então ele pegou aquele tubo de vidro, encheu de mercúrio, um tubo de um metro de extensão, e quando ele virou dentro de uma bacia com mercúrio, a coluna desceu e se estabilizou em 76 centímetros de altura, e a parte de cima lá não tem arco, é vácuo, tem que lembrar disso, é uma região vazia. O que é importante lembrar dessa parte do Torricelli? Que esse instrumento aí, ele mede a pressão atmosférica em centímetros de mercúrio, a pressão que o ar exerce ali na parte do líquido na bacia, é capaz de sustentar uma coluna de mercúrio no nível do mar de 76 centímetros. E se você pegar, subir, montanhas, morros, a gente vai vendo que à medida que a gente sobe tem menos ar, e portanto o esforço que a atmosfera faz para manter essa coluna de líquido em pé vai ficando menor, então ela vai descendo. Ou seja, por exemplo, na Lua, comentei com vocês, não há atmosfera na Lua, então ela fica toda embaixo, nivelada. Quando a Lua não tem atmosfera, não existe ar para poder exercer pressão, ou seja, exercer uma força sobre aquela área líquida, então o líquido desce por inteiro. Lembrando que se fosse, por exemplo, substituído mercúrio por água, bom, aí nós temos que altura possível para água. Aí a gente lembra que a água tem uma densidade 13,6 vezes menor que o mercúrio, então a coluna de água seria 13,6 vezes maior que o mercúrio, porque é mais fácil conseguir sustentar, no caso a atmosfera, sustentar uma coluna de água mais alta, já que ela não é tão densa, então ela não é tão pesada, então é mais fácil o ar conseguir sustentar uma coluna mais alta, que dá então de 10,3 metros de altura. Então a pressão atmosférica para a água conseguiria sustentar uma coluna muito maior, 13,6 vezes maior que a do mercúrio. Aí eu expliquei para vocês algumas das aplicações, que nem, por exemplo, quem toma chimarrão, quem toma bebida com canudinho, aquela ideia falsa que as pessoas têm de que é elas que puxam o líquido até a boca delas, isso que não é verdadeiro, isso não acontece, o que nós fazemos é uma expansão da caixa toráxica, e essa expansão da caixa toráxica, já que vocês vão estudar medicina, então vocês vão aprofundar muito mais o estudo nisso, a musculatura ou expandir a caixa toráxica, ela reduz a pressão interna, e o ar entra espontaneamente pelas vias possíveis dele entrar para dentro dos pulmões, ou pela boca, ou pelo nariz. Então, no caso, quando você expande a caixa toráxica, o ar que está aqui na sua boca entra, então tem uma redução de pressão também aqui na boca, o ar que está dentro do canudinho vem para a tua boca, e aí existe uma diferença de pressão entre a parte externa e a parte interna do canudinho, e isso faz com que o ar externo empurre o líquido até a nossa boca. Tem até um desafio muito interessante, que já caiu, acho que até na prova do Enem, se não me engano, que é você pedir para uma pessoa tentar tomar, recusar a gente com dois canudinhos, você pega, dois canudinhos dá para a pessoa, e você faz aqui, um canudinho vai para dentro da água, se você fizer isso principalmente com um canudinho, que é do McDonald's, você começa a dar risada do seu amigo, porque ele fica e não consegue tomar o líquido que está no copo com o canudinho, e o motivo disso é que quando você expande a caixa toráxica e reduz a pressão, a pressão atmosférica deveria empurrar o líquido até a tua boca, mas o tempo verbal já deixa bem claro, deveria, mas não acontece, por quê? Porque quando você reduz a pressão na tua boca, um canudinho fica em contato com o ar, exposto ao ar, e aí o ar que entra por esse canudinho não deixa a pressão atmosférica cair o suficiente para fazer com que o líquido venha até a tua boca, então na verdade o ar entra e aquela redução que faria o líquido subir, como entra o ar aqui, ele volta a descer, então essa é uma das formas de impedir que uma pessoa tome o líquido com o canudinho, com dois canudinhos, perdão, não com o canudinho, ele vai tomar sempre. Outra coisa também que dá para fazer com o canudinho, e quem já teve laboratórios aqui, não sei se alguém aqui chegou a fazer algum curso de técnico de enfermagem, geralmente o pessoal que faz medicina gosta de já começar a sentir, ter os primeiros contatos com a área médica, então alguns fazem curso de enfermagem para ver se realmente gostam da área médica e tal, e aí nesses cursos geralmente tem aulas de química também, e quem teve aula de química no colégio também, naturalmente com aulas experimentais, quem teve boas escolas também fez isso, que é você pega uma pipeta, que é um tubo de vidro, que você coleta líquido de um recipiente, então você tem uma pipeta que ela tem as duas extremidades abertas, e aí o que você faz? Você coloca dentro do líquido, que seria mais ou menos assim, você tem, deixa eu desenhar aqui embaixo, um recipiente, ele tem um líquido em um certo nível, e aí você entra com a pipeta dentro do líquido, as duas extremidades em cima e embaixo ficam abertas, quando você insere ela para dentro do líquido, é lógico que a pipeta, ela se preenche com o líquido, ela fica no mesmo nível que está o líquido ali fora, ela vai se preencher, uma vez preenchida, a pessoa tampa com o dedo a boca de cima, então ela faz assim, com a pipeta mergulhada, aí você retira a pipeta do líquido, e o líquido não sai da pipeta, ele não cai da pipeta, e o motivo dele não cair é que para ele descer, teria que entrar ar, para ele poder descer, porque senão quando ele desce, lá em cima tem uma redução de pressão para ele descer, vai formar uma região, entre aspas, ali com vácuo, mas não vai, porque ficar com vácuo vai haver uma redução, porque note que tem ar nessa região aqui, aqui existe ar, então quando tu tampa com o dedo, o líquido se ele sair, vai ter uma redução da pressão, aí a atmosfera exerce força, e não deixa o líquido sair, e aí ele não cai, só tampa em cima, se tirar o dedo de cima, ele desce, porque aí se sai o líquido, lembre-se que entra ar por cima, que é aquele caso que a gente viu lá da lata de azeite, a lata de azeite tem que ter dois furos, a gente tem que lembrar disso, se a lata de azeite, você fizer apenas um furo, você vira, não sai o azeite, porque para sair o azeite tem que entrar o ar, senão não tem como, lembra que eu falei para você também, aqui nesse desenho aqui, que nós vivemos num planeta, que estamos cercados de ar, então nós estamos no fundo do oceano de ar da terra, por isso que como a gente está no fundo, então é lógico, nós estamos sob alta pressão, que nem no oceano, então se a gente vai subir numa montanha, a gente está indo para partes como se fossem mais rasas, subir na montanha, então isso equivalente ao oceano, nós estamos indo para regiões de pressão menor, quando nós estamos indo para regiões mais rasas, para regiões mais fundas, estamos indo para regiões de alta pressão, é a mesma coisa que acontece com a atmosfera, subir o morro, diminuir a pressão por causa disso, e se o morro aumenta a pressão, a pressão está indo para o fundo do oceano de ar. Aí também falei dos bebedouros, que tem essa figura aí do lado, direito, ali também está a figura da lata de azeite, que a gente tem muitas aplicações nessas situações, então a gente pega simplesmente, vira o recipiente de cabeça para baixo, coloca ali, ele desce um pouco de água, até encher a cuba embaixo, depois o nível da água não muda, enquanto você não tomar mais água, e baixar o nível da água da boca, aí entra ar, e sai água. Então, esse é um sistema que a gente poderia ter, um recipiente desse, a uma altura, e tranquilamente, de 10 metros, que a atmosfera conseguiria manter essa coluna de 10 metros, repleta de água, sem problema nenhum. Lembre-se que eu falei, que em algumas fazendas, eles utilizam esse sistema para dar água para os animais, então você enche as garfas pets e fazem isso. Outra experiência também muito interessante, vocês podem fazer em casa também, para testar a pressão atmosférica, é você pegar um copo com água, enche de água até a boca, pega, não usem papel, folha de papel fina, porque a folha de papel fina, ela tem um problema, ela é porosa, aí não dá para fazer isso, mas seria mais ou menos equivalente de fazer isso aqui, claro, não com o livro, mas por exemplo, essa capa, que é, vamos dizer assim, meio plastificada do livro, que vocês estão vendo aqui, isso aqui não é um material poroso, então se você conseguir um material fino, fino, e que seja assim, dessa forma, meio plastificado, seria uma folhinha bem fina, você pega, coloca sobre o copo, e vira de cabeça para baixo, vira de cabeça para baixo, e vai tirando a mão levemente, você vê que ele não cai, ele não vai permitir que a água saia, o ar não vai permitir, porque para a água sair, tem que entrar o ar, então como não há entrada de ar, está tampada a boca, então a atmosfera, ela exercerá sobre o copo, tampado aqui com uma folha, a pressão, aqui na saída, e aí não sai, se tu botar folha, de papel normal, aí o que acontece, a água transpassa, pelo papel, e o ar, consegue entrar também, aí, sai tudo o líquido, mas se não, não permite a saída de água, não permite a entrada de ar, e o sistema fica em equilíbrio, com o copo virado, de cabeça para baixo, se vocês nunca fizeram isso, podem fazer bem divertido, e dá para ver esse efeito, a Tainá, que foi minha aluna, né, João, João, João sim, João é o meu cachorro viajante, eu mostrei, acho que isso para vocês, o ano passado, lá no, alguém dói, também falei aquela questão, também das janelas, das aeronaves, tem que tomar muito cuidado, quando você estiver falando, da janela de aeronave, ou alguma porta, alguma janela da casa, eles comentarem a respeito, da área, da janela, e falando da diferença, de pressão que tem fora, e dentro, ou seja, lá fora, no aeronave, tem uma pressão bem menor, do que dentro, então, vai ter uma diferença, de pressão, maior dentro, do que fora, então, é lógico, que o ar, ele vai estar, empurrando esse vidro, para fora, então, ele está fazendo uma força, sobre esse vidro, e aí, pode usar, nossa equação básica, ali, pressão é força sobre a área, só que, cuidado, a pressão que você vai usar, é a diferença, de pressão, que tem dentro e fora, aí, tu usa para calcular a força, já que a área da janela, eles vão fornecer, sem problemas, nossa, como tem coisa nessa matéria, caramba, tem bastante coisa, aqui, eu comentei com vocês, a parte, começamos a falar, dos manômetros, em um, que são aqueles medidores de pressão, que tem um formato, como se fosse um O, de um J, que nesse aí, que você tem uma câmera, onde você tem um gás, e aí, você tem um mercúrio, ali, naquele tubo, e aí, há um desnível, do líquido, lembre-se que, esse, esse manômetro, que é o medidor de pressão, ele mede a pressão, como se fosse uma balança, a balança de pratos, ela mede a massa, em função, de tu tentar manter, ela equilibrada, ou seja, quando ela está desequilibrada, tu sabe, que a massa de um lado, é maior do que do outro, ou seja, se ela está equilibrada, então, porque a massa, que tu tem nesse prato, é a mesma que tem nesse prato, então, quando tu tem, o nível do líquido, igual dos dois lados, a mesma altura, o nível do líquido, nivelado, vamos dizer assim, é porque a pressão nos dois lados, é a mesma, e quando ocorre, esse desnível, há porquê, também, há uma diferença de pressão, entre os dois lados, e é o mesmo que a balança, lembre-se disso, se a balança está assim, é porque esse lado, está mais pesado, se tu tiver, o teu manômetro, assim, o líquido, desse jeito, desse lado, que o líquido está mais embaixo, que vem ali, então, no lado mais baixo, tem uma pressão, maior, que a pressão, atmosférica, que é onde, do outro lado aqui, está aberto, aqui, aqui está aberto, então, ali, tu tens a pressão atmosférica, não esqueçam isso, e para determinar a pressão do gás, lembre-se, mais uma fórmula, para a gente trabalhar, aí, tu tem ali, a pressão interna, igual a pressão atmosférica, mais ou menos, o desnível, o desnível, o desnível, é a altura, que tu tem, do lado mais baixo, para o lado mais alto, então, normalmente, eles, fornecem, esse desnível, e aí, com ele, você vai, ou sumar, ou subtrair, então, se tiver, com o lado mais baixo, o lado da câmara, é porque lá na câmara, tu tem uma pressão, maior, que a pressão, a pressão atmosférica, então, com isso, tu vai pegar, o valor da pressão atmosférica, em centímetros de mercúrio, porque, normalmente, nós usamos, aí, o mercúrio, ah, mas, e se eles usassem água? Bom, a única diferença, tem que saber, é que, bom, para uma Tm, tu tem 76 centímetros de mercúrio, para a água, tu vai ter em torno de 10,3 metros, é isso? Então, você só precisa saber, quanto de altura, tu tem para uma Tm, para a água, assim, a gente sabe, que é 76, a coluna de mercúrio, para uma Tm, e para a água, então, de 10,3 metros, tá? E aí, então, se tu tem no gás, lá, uma pressão maior, então, tu vai fazer 76, mais 10, porque a pressão mais alta, então, tu soma, é maior que a pressão atmosférica, se o sistema tivesse, ao contrário, tivesse assim, ou seja, a parte mais baixa, é a parte da pressão atmosférica, então, lá dentro do gás, tem uma pressão menor, do que a pressão atmosférica, e, em vez de somar, vai subtrair, né, o desnível, com o valor da pressão atmosférica, cuidado, tá, porque, se vocês forem fazer provas, em Santa Catarina, tá, o estado de Santa Catarina, ele, normalmente, as universidades, lá, tem um padrão, de construção, de prova, diferente da nossa, tá, então, informações desse tipo, assim, quanto é a pressão atmosférica, isso não vai aparecer na questão, no enunciado, tá, então, isso aparece, geralmente, naquelas páginas, que são chamadas de formulários, de consulta do aluno, então, a página, onde tu tem as fórmulas, onde tu tem os parâmetros, que tu precisa, para usar na resolução, então, tem que tomar muito cuidado, até aviso, assim, quando vocês pegarem a lista, e se depararem com questões da UFSC, da UDESC, a CAF, né, e faltar alguma informação, tipo, quanto vale a pressão atmosférica, ele não deu, vocês já estão acostumados, nas minhas listas, né, tem sempre a fonte e o ano, então, tu pode ir lá na página, olhar a prova, ver o formulário, que está faltando, para poder resolver, ou como façam, como alguns fazem, chutam o valor, mas não é uma coisa, muito apropriada, porque, dependendo do valor, se está muito diferente, e eu não sei as respostas, se elas estão pertas, ou perto, distante, uma da outra, pode facilitar ou não, pode fazer tu não chegar, igualmente, nenhuma resposta. Bom, aí, eu também falei, do manômetro de posto, tá, o manômetro de posto, é aquele que a gente vai lá, para fazer a calibragem, da pressão, nos nossos pneus, dos automóveis, bicicletas, motocicletas, né, então, o carro, e na verdade, a gente está andando ali, sobre uma camada de ar, dentro do pneu, né, então, por exemplo, aqui eu posso mostrar para vocês, aqui, eu vou fazer uma, uma experiência aqui com vocês, vamos ver o que vocês vão me dizer, eu estou casualmente, aqui, deixa eu pegar a câmera, aí, como é que eu ativo a minha câmera, aqui, eu tenho que parar primeiro, de compartilhar aqui, para vocês verem, aí, aí, vocês podem agora olhar, eu tenho aqui, já que a gente gosta muito, de falar disso, né, bicicleta, tá, aqui vocês podem ver, né, o pneu da minha bicicleta, esse aqui é o pneu da minha bicicleta, esse pneu aqui, é um pneu um pouco diferente, ele não tem câmera dentro dele, tá, é tipo um pneu, que nem de carro, tá, ele é sem câmera, e dentro dele, ele tem um líquido, lá dentro, então, quando tem um espinho, e fura esse pneu, o líquido, veda o furo, e aí, você não tem prejuízo, pode continuar andando, então, você nem vê que o pneu furou, que o líquido é que veda, então, esse pneu aqui, vocês podem ver, ele tá 100%, agora, quando olha o pneu de trás, olha lá o dito cojo, aqui vocês conseguem, se tiver, né, conseguir ver, aqui aparece o líquido ali, o líquido, isso é um pouquinho pra fora, agora, observe a minha pergunta, aqui, nesse caso, desse pneu, o que que você diria, ou a pressão, lá dentro desse pneu, como é que tá a pressão, aqui dentro, desse pneu aqui, o que que vocês me diriam aí, meus queridos, pra um pneu murcho, que nem esse, vamos ver o que que vocês vão me responder, é uma pressão que estaria lá dentro, maior que a pressão atmosférica, igual a pressão atmosférica, ou menor que a pressão atmosférica, dentro desse pneu, exatamente, igual a pressão atmosférica, já naquele pneu, né, Tainá, esse pneu aqui, é maior que a pressão atmosférica, esse aqui, como tá, bem cheio de ar, eu coloquei bastante ar, pra dentro, então, você tem uma pressão superior, a pressão atmosférica, que se a gente parasse pra analisar, naquele manômetro em U, tá, neste caso aqui, nós teríamos a parte que ficaria pro lado dele, né, lado líquido, mais baixa, e pra pressão atmosférica mais alta, aqui, o nível dos dois lados, no manômetro em U, ficaria igual, equilibrados, os dois lados estariam com a mesma altura, indicando que a pressão dentro desse pneu, e fora do pneu, é a mesma. Tainá, a resposta não tem interrogação, viu? Onde já se viu uma resposta com interrogação, o meu Deus, ainda bem que eu não sou professor de língua portuguesa, hein? O professor de língua portuguesa, ele tem um xilique. Que coisa isso. Bom, enfim. Aqui. Então, como eu estava falando aí, no manômetro de posto, né, então, lembre-se que o manômetro de posto de combustíveis, ele está ali para poder fazer a ferição da pressão, e se houver necessidade, aquele equipamento, ele injeta via compressor, né, mais ar para dentro do pneu, ou retira ar do pneu, se for necessário, também, porque o pessoal faz isso, quando, por exemplo, eu, quando vou fazer minhas trilhas, com o meu carro, então, às vezes eu preciso, na verdade, é baixar a pressão dentro do pneu, porque, se eu vou andar principalmente em areia, o ideal é fazer que nem bug, né, ter um pneu com uma área grande, com contato com o solo, porque tu tem uma área grande, contato com o solo, tu pressiona menos a área, a tua pressão fica menor, e tu afunda menor, com mais dificuldade, tu vai afundar, tá, ou seja, tu não atola tão facilmente, então, sempre que o cara andar, em terreno arenoso, muita areia, o ideal é baixar a calibragem, para aumentar a área, e isso diminui a pressão, que tu exerce contra o solo, e, portanto, é mais difícil de afundar, né, então, esse é um dos motivos do pessoal, baixar a pressão, né, no interior dos pneus, mas lembrando que esse aparelho, o manômetro, ele não mede a pressão real, ou também chamada de pressão absoluta, do gás dentro do pneu, que é essa pressão interna aqui, então, a pressão absoluta é espeita, tem que tomar cuidado que eles usam esse termo, pressão interna, pressão real, pressão absoluta, é a pressão interna, e o aparelho, ele mede a pressão relativa, que é a diferença, entre a pressão interna, e a pressão externa, então, se pegar aquele meu pneu ali, e plugar a válvula do manômetro ali, ele, ele não faz nada, ele não indica nada, ou seja, para ele, o que ele está indicando, entre aspas, é que, não existe um pneu conectado ali, na válvula dele, porque ele só passa a funcionar, quando existe uma diferença de pressão, entre o pneu, e a parte exterior, não havendo essa diferença de pressão, para ele, a pressão relativa vale zero, porque a pressão dentro, e fora, é a mesma, e portanto, ele não funciona, ele entende que a mangueira, está largada, no chão, está solta, então, ele não vai funcionar, então, tem que lembrar que tem, lá um botãozinho, de pneu murcho, que aí tu aperta, ele começa a encher, tá, então, lembre-se que, ele nunca vai te dar, a pressão real, do gás, ele te dá sempre, a pressão relativa, isso que é importante, ah, 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 vamos então, para a próxima etapa aqui, a pressão, nos líquidos, bom, a gente então, estava falando aí, sobre, ah, o ar, a atmosfera e tal, ah, lembre-se que, eu cheguei a comentar com vocês também, que a própria água que vem para a nossa residência, ela, normalmente, é colocada sempre sobre um reservatório mais alto, para poder a água fluir, né, espontaneamente até as nossas residências, né, então, colocando uma coluna de água mais alta, tem uma pressão maior, que nem caixa d'água e etc, etc, tá, isso nós vamos começar a comentar agora, a partir também, dessa parte dos líquidos, também, começa a ser discutido, então, quando a gente trabalha com líquidos, e não mais com ar, tá, então, nós temos um recipiente agora, repleto de líquidos, poderia ser uma piscina, enfim, né, a gente pode falar do oceano também, mas, um detalhe todo aqui é o seguinte, ó, cuidem bem, mais uma vez, isso aqui, é um ponto P, tá, ali, é um ponto localizado, dentro do líquido, não é um ponto P, não representa um objeto, tá, o ponto P representa um local, e esse local, ele está uma certa, profundidade, então, cuidado agora, que não faz muito sentido, tu olhar para aquele H, e falar altura, eu, pelo menos, se alguém me pergunta, né, quando eu mergulhei, alguma vez na minha vida, né, eu não digo que eu mergulhei, a uma altura de 10 metros, isso é uma frase muito estranha, tu ouviu uma pessoa, te dizendo uma coisa dessa, então, todo mundo fala, em termos, é profundidade, então, esse H, a partir desse momento, ele indica para nós, a profundidade, a qual ponto se encontra, a qual corpo também, pode ser um corpo também, mas aí, o problema fala, que tem um corpo em P, tem que tomar cuidado, então, eu não estou dizendo, que P é um corpo, eu estou dizendo, que no ponto P, pode existir um corpo, ver que a frase, é totalmente diferente, procurem, cuidar, a diferença, de uma frase, para outra, uma coisa, eu quero dizer assim, no ponto P, há uma profundidade, de tantos metros, a pressão e tal, não tem nada ali em P, é só um local, que ele quer falar, sobre a pressão, ou ele falar assim, olha, no ponto P, tem uma pessoa, que está a uma determinada, profundidade, então, há a diferença, porque ele está colocando, um corpo, nesse ponto P, bom, a pressão, que normalmente, é o ponto, que nos interessa, aqui no caso, a pressão, ela tem um nome especial, que é a pressão, que o líquido faz, é chamada de pressão, hidrostática, a pressão, hidrostática, guardem isso, é a pressão, que o líquido, é a pressão, que o líquido, exerce, sobre aquele ponto, ou seja, se você botar, um sensor ali, ele vai medir, uma determinada, a pressão, essa pressão, que o líquido, exerce, sobre o ponto, está relacionado, com o que eu estou falando, a pressão, hidrostática, está relacionada, com a coluna, de líquido, que existe, sobre, esse ponto, portanto, quanto maior, a coluna, de líquido, sobre esse ponto, maior, a pressão, neste local, a pressão, basicamente, ela é dada, para o modelo, matemático, o LACP, de pressão, que é, a densidade, do líquido, vezes o G, vezes o H, que é a profundidade, então, isso aqui, é o que nós chamamos, de pressão, hidrostática, ou seja, a pressão, que o líquido, exerce, sobre, um determinado local, então, se você precisar, determinar, qual a pressão, que existe, naquele ponto, então, você aplica, essa forma, tipo, vamos dar um exemplo, para vocês, digamos, digamos, que, eu queira saber, qual a pressão, que é exercida, num ponto P, cuja profundidade, é de 10 metros, digamos, que o meu G, ele vale, vamos fazer o contrário, vamos fazer o contrário, em vez de dar a profundidade, vamos pedir a profundidade, digamos que eu gostaria de saber o seguinte, assim, a que profundidade, então, eu quero saber, a que profundidade, o líquido, exerce, uma pressão, de 1 atm, então, eu tenho o G, que é, 10 metros, por segundo, a cada segundo, e, a massa específica, da água, é, 1 grama, por centímetro, cúbico, então, eu quero que vocês me determinem, aí, qual a profundidade, que a gente deve, se encontrar, para que a pressão, que a água, exerce, sobre nós, fosse exatamente, de 1 atm, tá, então, eu tentei, para vocês fazerem, mas, se vocês quiserem, compartilhar, aí, os resultados, mesmo, não há problema, ficou, aguardando, aí, ver o que vai dar, para vocês, vamos ver, o que vocês encontram, vamos brincar, um pouquinho, né, vamos lançar, um pouquinho, de exercício, para vocês, que veranico, gostoso, hein, vá, aqui dentro de casa, tá, 22 graus Celsius, que maravilha, tá aqui, cara, vá, mas, que coisa ruim, isso aqui, vai chover, olha, que notícia triste, aqui, e que tá envolvendo, a nossa matéria, diga-se, de passagem, bom, você já deve ter, visto os resultados, já deve estar fazendo, eu posso compartilhar, olha, que coisa horrorosa, isso aqui, ó, isso aqui é um indicativo, de que está prestes, a virar o tempo, em breve, isso aqui, é um dos meus brinquedinhos, que analisa, né, o comportamento, aí, da pressão atmosférica, até posso comentar, um pouquinho, com vocês, aí, o funcionamento, desse cara aqui, esse cara aqui, funciona assim, gente, ó, isso aqui, é um barômetro, de água, né, essa parte aqui, de cima, é aberta, como vocês podem ver, ali, ó, é aberta, então, nesse duto aqui, ó, tem ar, a pressão atmosférica, e lá dentro, tem um balão, fechado, com ar, tá, então, se ele tá assim, desse jeito, que é aquilo que eu tava falando, pra vocês, a pressão lá dentro, é maior que a externa, tá empurrando aqui, ó, o líquido, pra cima, isso quer dizer, que a pressão atmosférica, tá, caindo, quando a pressão atmosférica, começa a diminuir, o que que passa a acontecer, aí, tem probabilidade, de chuva, por quê? Porque a queda, da pressão atmosférica, implica que, aquilo que eu falei pra vocês, ó, o ar se desloca pra pressão menores, então, enquanto tem uma região, de pressão mais baixa, o ar se desloca pra aquela região, então, se a pressão atmosférica, começar a cair aqui, vai entrar uma frente fria, uma frente fria, numa região com ar quente, vai provocar chuva, claro que, logicamente, ninguém vai dizer, ah, só que fantástico isso, como é que os caras erram, tanto a previsão do tempo, porque a atmosfera é caótica, você não consegue, apenas com um aparelho desse, determinar o comportamento, de tempo, é claro, porque, às vezes, pode estar com a pressão mais baixa, mas, mesmo assim, ainda não vir chuva, porque tu tem outros fatores, que também definem o comportamento, do tempo, tá, então, não é apenas, ele é um aparelho, que dá, às vezes, eu diria assim, ele razualmente, dá um resultado muito bom, né, a gente consegue olhar, vai chover, quando? Nos próximos dias, deve estar começando a se preparar, para uma mudança, ou seja, hoje nós estamos aí, com uma barreira de ar quente, no estado, e provavelmente, ela vai começar, vai começar a perder força, ou seja, vai começar a ter frentes frias, empurrando embora, essa massa de ar quente, e voltando a cair as temperaturas, depois de chuva, então, isso é um indicativo, que ele está acusando, que em breve, deve mudar o tempo, mas a gente nunca sabe, quando isso vai acontecer, se realmente vai acontecer, mas as previsões, que geralmente, eu observo dele, são muito boas, tá aí, vocês estão fazendo uma redação, para fazer esse negocinho, aí, o que que está vendo aí? Alô? 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 Não pode demorar muito tempo, para fazer isso aí, é só um calculinho aí, gente, é só um calculinho aí, sai ou não sai, esse calculinho aí? Ó meus mudinhos! Tchau! Vamos lá. Mas está demorando demais isso. Eu vou resolver. Bom, em primeiro lugar, a gente observar que nós temos aqui uma salada de fruta de unidade. Tem ATM, metros por segundo ao quadrado, gramas por centímetro cúbico. A gente tem que fazer uma escolha. Essa escolha geralmente está baseada em cima de que se a gente vai determinar essa altura, provavelmente ela tem que ser em metros. Eu vou optar pelo sistema internacional porque tem muita unidade ali com diferenças muito grandes. E aí eu não sei qual usar. Se eu vou optar pelo sistema do ATM, do governo por centímetro cúbico, ou usar o sistema internacional, que é mais lógico. Essa pelo menos sabe que todas no mesmo parâmetro vão dar a mesma resposta. Então, aqui nós vamos ter... Opa, o que aconteceu aqui? Aqui nós multiplicamos por mil, então nós vamos ter 10 na 3 quilogramas por metro cúbico. E uma TM é 10 na 5 pascais, ou newton por metro quadrado. Então, aplicando a nossa fórmula, nós vamos ter 10 na 5, igual a 10 na 3, vezes 10, vezes H. Então, desse lado de cá nós vamos ter 10 na 4 e aqui 10 na 5. Então, nós vamos ter 10 na 5 dividido por 10 na 4, 10 metros de profundidade. Então, a profundidade em um líquido, a qual o líquido exercerá sobre o nosso corpo, ou sobre um ponto localizado no líquido, cuja pressão seja de 1 a TM, essa profundidade é de 10 metros, aproximadamente. Então, a cada 10 metros de profundidade, você tem um incremento de uma atmosfera. Então, tem que tomar muito cuidado, mas prestem bem atenção. Esse modelo matemático que se encontra aí na tela de vocês, é um modelo para pequenas profundidades. Para pequenas profundidades. Vocês não podem pegar, por exemplo, o oceano. A diferença da densidade ainda é pequena para a da água. Se eu não me engano, a água salgada é 1,03 a densidade, enquanto a água é 1. Mas, se vocês pegarem o oceano em grandes profundidades, por exemplo, tem locais no oceano que a profundidade é tão grande que nós poderíamos pegar o Everest, colocar ali dentro de regiões que são muito profundas, que ainda sobraria 3 quilômetros, praticamente, de água sobre o Everest. Ou seja, ele ficaria todo coberto e ainda ficaria com uma coluna de água de 3 quilômetros em cima do Everest. Então, tem regiões muito profundas que podem chegar a quase 12 quilômetros de profundidade no oceano. O oceano, na verdade, o pessoal fala muito, a gente conhece mais o espaço fora da Terra do que o oceano. Você conhece uma fração muito pequena do fundo do leito oceânico. Essas regiões, a gente não pode aplicar esse modelo matemático em função desse cara aqui. Esse elemento aqui. A densidade ou a massa específica da água do oceano, ela começa a mudar à medida que tu vai indo para pontos mais profundos, a água vai começando a pressionar a própria água, vai compactando mais a água. Então, a própria densidade da água, a partir de determinadas profundidades, ela também vai crescendo. Então, tu vai tendo um aumento na profundidade, um aumento na densidade. Então, a pressão é muito maior do que o nosso modelo pode prever. Ou seja, se você fosse ingênuo e usasse esse modelo para calcular com segurança o esforço mecânico que um domo esférico poderia te levar a grandes profundidades, provavelmente tu iria morrer, porque a pressão em locais onde tu está determinando não depende apenas da profundidade, mas também tem que se levar em conta a densidade, porque ela também vai aumentar. E, portanto, a pressão vai ser muito maior do que aquela que tu está prevendo com esse modelo. Então, esse é um modelo linear, onde tu tem apenas pequenas profundidades, as quais tu vai ter sempre essa relação de que a cada 10 metros que tu avança profundo, tu vai ganhando uma Tm. Então, se tu tivesse a 100 metros de profundidade, isso ainda é uma profundidade pequena, mas se você parar para pensar a 100 metros de profundidade, a água exerce uma pressão sobre uma pessoa que estivesse a 100 metros de profundidade ou um ponto qualquer, 10 vezes a pressão que nós temos aqui fora. 10 vezes a pressão. É claro que a pessoa que está no local desse, ela vai sentir fortemente os efeitos, porque lembre-se que o ato de respirar, ou seja, você quando está mergulhando, não sei se vocês já mergulharam, não sei se alguém aqui já teve o prazer de poder botar o cilindro nas costas, máscara, a máscara aqui na boca e a grandes profundidades, grandes profundidades, né? Grandes profundidades para nós aqui, que nem eu, foi a 13 metros de profundidade. Para mim foi um troço espetacular, né? Porque, primeiro, a gente não está acostumado, a gente mergulha numa piscina, que é os 2 metros de profundidade, não é nada, né? E a 13 metros de profundidade já é uma diferença interessante, ou seja, a 13 metros de profundidade a água já está exercendo uma pressão sobre o meu corpo de 1,3 vezes a pressão atmosférica, mas, cuidado, essa não é a pressão real a qual o teu corpo está submetido. Existe o que nós chamamos de pressão total. A pressão total é a pressão atmosférica mais a pressão que o líquido exerce. Isso é a pressão total. Ou seja, se eu estou a 30 metros de profundidade, então, nesse termo aqui, eu tenho 3 AT, mais uma ATM externa. Então, tem que tomar cuidado. Ou seja, a pessoa que está a 30 metros de profundidade, ela tem uma pressão total sendo exercida sobre o corpo dela quatro vezes maior que a pressão exterior. Ela está com a pressão sobre o corpo dela feita pela coluna de água mais o ar. lembre-se quando você está a uma profundidade, digamos, digamos que eu tenho um peixinho aqui, eu não vou saber desenhar um mergulhador, então, eu vou desenhar um peixinho. E esse peixinho estiver a 30 metros de profundidade, tu tem a coluna de água aqui exercendo pressão sobre o peixe mais a pressão externa que é a pressão que o ar está exercendo. então, tu tem três atmosferas desses 30 metros mais uma atmosfera do ar. Então, tu tem quatro atene. Então, quando a gente está, que nem o meu caso, quando eu fui fazer a minha primeira vez na minha vida, mergulho, mergulho é uma prática muito perigosa. Lembre-se que o nosso corpo ele não é adaptado a variações de pressão. E variações de pressão são muito ruins para o nosso corpo. Se vocês vão aprender, provavelmente, no curso de medicina, talvez em algum momento eles vão discutir essa parte física com vocês, porque tem pessoas que se expõem a essas situações. No caso, mergulhadores, tem pessoas que precisam sobreviver, então, elas sem treinamento, sem equipamento, elas fazem coisas absurdas, do tipo, por exemplo, tem aqui na América do Sul, acho que é no Peru, se eu não me engano, tem um, acho que não sei se é até no lago, no lago Titicaca, as pessoas, elas mergulham para pegar muluscos, se eu não me engano, no fundo, e elas mergulham a profundidades aí de 10 metros, 6, 7 metros. O problema é que quando elas estão lá no fundo, elas voltam depois de alguns minutos, note, elas ficam alguns minutos, eu fico feliz quando eu consigo mergulhar e ficar durante um minuto e meio, tem pessoas que ficam 3 minutos, 4 minutos embaixo da água, só que é um problema, quando a pessoa, ela sente a necessidade de voltar a respirar, ela volta rápido para a superfície, e vocês que vão ser médicos, talvez vocês possam tratar pessoas que passam por esse problema, isso pode acontecer com o mergulhador profissional, quem é mergulhador profissional, por exemplo, na Petrobras, os mergulhadores, eles têm um tempo de trabalho bem mais curto que as pessoas que trabalham aí hoje, na iniciativa privada, que agora tem um novo cálculo, tem até tal idade, mas não sei tanto, de tempo ainda para se aposentar, o mergulhador se aposenta bem antes, mas é porque essas pessoas vão morrer bem antes da gente, e por que razão? Porque o corpo delas fica submetido a variações bruscas de pressão e isso afeta a saúde da pessoa, um dos danos que pode acontecer é chamar de embolia, a embolia é muito semelhante ao que acontece quando vocês pegam uma garrafa de refrigerante, eu não sei se vocês já se perguntaram isso, quando tu abre a tampinha de um refrigerante, dá aquele quando a gente está fazendo isso, a pergunta é, isso está mostrando que antes de tu abrir a tampa dentro do refri, a pressão é maior ou é menor que a da atmosférica? O que vocês me dizem aí, vocês que já vivenciaram isso na vida de vocês, dentro do refrigerante a pressão é maior ou menor que a externa? Exatamente, é maior sim, antes de abrir ela é maior que a pressão externa, então quando você abre o que você faz é uma descompressão muito rápida, então se vocês já observaram o líquido quando tu abre forma-se bolhas de ar dentro do líquido, vocês já se perguntaram de onde vem essas bolhas que formam ali dentro? você sabe a origem daquelas bolhas ali dentro do líquido? É, exatamente, né, João? O refrigerante ele tem um gás ali que está diluído no líquido, e quando tu abre muito de pressa e gera essa descompressão formam-se bolhas dentro do líquido, é isso que acontece com uma pessoa quando ela está mergulhando a uma determinada profundidade, vamos dizer assim, grande, e volta muito de pressa para cima, ela forma bolhas na corrente sanguínea, porque no sangue, vocês que vão de novo, estudar medicina, o sangue transporta oxigênio que está diluído nele, e quando tu, ah, que saco, você começou no nariz, e quando tu sobe muito de pressa, o fato está muito no fundo, muito no fundo, digamos, que nem o meu caso, eu estava a 13 metros de profundidade, a gente vai numa diagonal indo para o fundo e volta numa diagonal, a gente não vai rapidamente subindo, porque isso pode gerar uma descompressão muito rápida e gerar essa formação de bolhas na tua corrente sanguínea, isso pode levar a pessoa à morte, isso é chamado de morte por embolia. As pessoas que não morrem, elas podem fazer um tratamento em câmaras hiperbáricas, que são câmaras de alta pressão para tentar desfazer essas bolhas na corrente sanguínea. Então, a pressão dentro do corpo é maior que a pressão atmosférica. Não é que é maior que a pressão atmosférica, é que tu tem um gás na tua corrente sanguínea e o gás ele sente essa descompressão que o teu corpo está sofrendo, o teu corpo está sendo pressionado. Então, à medida que tu vai indo para o fundo, o que está acontecendo? Tu vai começar a sentir uma dificuldade, que é aquilo que eu estava falando para vocês. Vai indo para o fundo e vai ficando mais difícil de respirar. Por quê? Bom, porque quando tu vai indo para o fundo a água vai te apertando. E quando a gente respira, a gente tem que lembrar que a respiração ela funciona em cima da expansão da caixa toráxica. Então, o teu corpo fica submetido a uma pressão maior que externa. não é que lá dentro o teu corpo a pressão maior é que tu está sendo comprimido pela água. Então, tu vai indo para o fundo e tu tem mais água. Lembra que quanto maior a coluna de água sobre o teu corpo, maior a pressão sobre o teu corpo. Então, o gás que está na corrente sanguínea também está sendo comprimido. Todo o teu corpo está sendo comprimido. Então, isso aqui que a gente faz vai ficando cada vez mais difícil de se fazer. Bem mais difícil. E se tu subir muito de pressa, o gás que está na tua corrente sanguínea sente essa variação de pressão, essa descompressão. Por isso que o cara tem que voltar devagar para que não ocorra essa formação de bolhas que nem vocês veem no refri devido à descompressão rápida. No refri, a pressão é maior porque ele é fabricado sobre alta pressão. Na água, a gente não está com uma pressão maior que a externa. A gente vai para um local que nos comprime cada vez mais. E que isso aqui vai ficando cada vez mais difícil. Até tem um filme, mas aí, de novo, tem aquelas fantasticadas dos filmes, mas é um filme bem interessante porque eu não me lembro do filme, eu sei que duas gurias entram dentro de uma jaula metálica para mergulhar num local onde tem tubarões. Não sei se vocês já viram esse filme. E essa jaula é presa por um cabo e ocorre um acidente e o cabo se rompe. E elas vão em direção fundo com a jaula. Vocês já viram aquele filme? Já viram esse filme? Que elas ficam dentro da jaula cercada por tubarões na volta delas. Vamos ver se vocês já viram esse filme e vocês vão me responder. Eu não me lembro agora o nome do filme, se não eu poderia até indicar para vocês verem. Bom, é claro como todo filme que trata sobre essas coisas também é cheio de cagada. Muita cagada nesses filmes. Por quê? Bom, quando eu fiz mergulho eu posso dar esse testemunho. Não sei se alguém aqui que está me assistindo já fez mergulho. Note, não é mergulho com snorkel, né? Isso aí não é mergulho para mim, né? Isso aí é... Isso aí é até numa piscina de plástico que faz. Eu falo mergulho é mergulho profissional, né? Eu já fiz o meu batismo, né? Então, já sei as técnicas para mergulhar. E tive muita sorte porque foi uma ex-namorada minha que ganhou de presente do pai dela, né? Eu estava lá em Santa Catarina com ela e a minha grana tinha acabado, já estava na hora de voltar para Porto Alegre e ela ia fazer aniversário dentro de um dia e o pai dela também estava voltando para Porto Alegre para trabalhar e deu presente de aniversário para ela. Ela veio feliz e me disse assim Bah! Ganhei um belo presente do meu pai de aniversário. Eu, bah! Que legal! Né? Bacana! E aí eu fiquei esperando ela me mostrar e ela pegou e disse assim, ó, ganhei muito dinheiro do meu pai e eu, bah! Que legal! Vai poder gastar todo o dinheiro, né? E ela disse, não, vamos fazer o seguinte, o que tu acha da gente ir para Bombinhas, passar o Carnaval em Bombinhas, ir para o Beto Carreira e fazer mergulho tudo por minha conta. Eu, meu Deus do céu, eu nunca tinha ido para o Beto Carreira, nunca tinha feito mergulho na minha vida, tá? Sim, era muita grana, né? Passar o Carnaval em Bombinhas, é, já é uma coisa meio badalada, né? Quando ela me falou isso, é óbvio que eu disse para ela assim, eu te amo, né? Eu tô a mulher da minha vida. A gente tem que amar a mulher dessa, fazer uma proposta decente dessa para a gente, mas vamos embora, né? Exato. Então, ela me propiciou uma coisa que eu, na época, não teria nem condição, sempre que fazer mergulho, é caro, é uma prática muito barata de se fazer, são horas de treino que a gente teve que fazer em piscina, claro, a gente foi, eu recomendo, se vocês forem, um dia tiverem interesse de fazer, e eu recomendo fazer a impressão assim que a gente tem, pessoal. Quando a gente faz mergulho, é que tu tá no local que não existe campo gravitacional, tanto é que quem já viu aqui a NASA, quando ela faz o treinamento nos astronautas, é em piscinas, é feito em piscinas. Então, se vocês querem experimentar a sensação de um local como se fosse uma simulação de ausência de campo gravitacional, façam, mergulho. é muito tri. É muito tri. É só isso que eu posso dizer pra você, não morram sem fazer isso antes. É um espetáculo. Até porque vocês vão ser médicos, grana não vai faltar pra fazer isso. Eu sou professor, eu ainda tive a chance de alguém fazer pra pagar pra mim, ou seja, eu fiz lá naquela reserva da Ilha do Arvoredo, ali em Santa Catarina, mas no treinamento que a gente fez em piscina, eles te ensinam símbolos, controlar o equipamento, e aí quando terminou o curso na piscina, eles deram um comprimido que é o Dramin, pra gente tomar, eles disseram assim, quando vocês acordarem, tomem, tá, pra gente poder pegar o barco e ir até o local, porque a gente vai pegar o alto mar. e a minha ex-namorada, ela ficou com receio, ela não sabia se aquilo ali podia ou não cortar o efeito do anticoncepcional, ela não quis tomar. E como um bom namorado, né, eu disse pra ela, se tu não vai tomar, eu também não vou tomar, sou parceiro contigo. Nunca mais eu faço isso. Nunca mais eu faço isso. Às vezes é melhor a gente não ser parceiro, né, porque, nossa, cara, que coisa horrível aqui, a gente entrou no, quem conhece, bombinhas sabe, bombinhas parecem uma piscina, mas quando tu sai da enciada e pega o alto mar, o barco fazia assim, naquelas ondas, cara, a ânsia de vômito que te dá pra navegar naquela porcaria, meu, eu tinha que ficar colado com o zóio no continente pra não vomitar. Se eu tirasse os olhos do continente e vomitar, horrível, uma hora assim. Então, eu e a minha ex-namorada, assim, a gente ficou muito mal, muito mal, a gente chegou no local do mergulho, lá na ilha do Arvoreiro, né, e aí o cara até viu que a gente tava bem groga, a gente falou que a gente não tomou o troço, o cara falou, mas era pra ter tomado. aí ele surgiu assim, ah, entra na água gelada e que passa o efeito. E pra mim passou, ficou muito bom, minha ex-namorada quase botou o rim, o fígado, tudo pra fora, gritando lá. Ela ficou bem mal. Mas aí, depois de um tempo, a gente, então, conseguiu botar os trajes e mergulhar. E é muito legal, porque quando você põe os trajes, ele é muito pesado, eu já sou uma pessoa bem leve, eu acho que com aquele troço eu consegui chegar ao meu peso ideal, como as pessoas dizem. Então, eu entrei na água, o cara disse assim, agora te joga na água, esse troço pesado aqui, eu vou ir lá pro fundo. O cara, não, não, não te preocupa, me joguei, ele abre o lastro que infla a roupa, então, quando tu cai, tu vai um pouquinho pro fundo e volta, fica boiando que nem um colete de salvavidas. Aí, eles ajustam o lastro pra diminuir o ar, aí tu vai afundando. Mas, o detalhe todo é que assim, tu vai respirar por uma máscara, o óculos de tampão do nariz, então, tu não consegue mais respirar pelo nariz. Tu faz isso aqui assim, aqui assim tu fica o nariz, não vai, sabe, como se estivesse apertando aqui, tu tenta, não consegue. Então, a única forma de respirar é só pela boca. Então, tu fica assim, ó, 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 então, esse barulho que vocês escutam aqui dentro da água, ele fica amplificado quase umas cinco vezes. Então, isso fica uma barulheira nos teus ouvidos, assim, absurda. E eu que tava, antes de mergulhar, observando as pessoas, eu vi várias mulheres, assim, que bateu pânico. Tem problema de pânico, o pessoal tem claustrofobia, e essa barulheira, o pessoal desata e volta correndo, que é muito perigoso. Eu falei pra você, não pode voltar rápido, se estiver mergulhando. E é bem isso, já dá uma agonia terrível. Sem falar um outro detalhe, quando a gente tava mergulhando, indo, assim, pro fundo, então, a gente ia, assim, acompanhando uma parede, assim, de rocha, né, um paredão, assim, que ia até o fundo, a gente olhava, assim, pro lado e ia acompanhando. Mas existe um problema no mergulho, bem xarope, que é a pressão. À medida que a gente vai indo pro fundo, uma parte do nosso corpo sente essa pressão. Vamos lá, futuros médicos, qual é a parte do corpo que a gente já sente direto o efeito da pressão? Que é muito rápido a sensação. Vamos ver se você consegue me dizer aí. Qual é a parte aí que já vai sentir rapidamente a variação de pressão? Exato, João. O ouvido já. Tainá? Tainá! Interrogação de novo, Tainá! Tainá é resposta, Tainá! Você gosta de me deixar com angustiado, né? Que coisa séria, meu Deus do céu! Vocês fazem de propósito, né, Tainá? Sacanagens comigo, Tia! Ah, meu Deus do céu! O meu mouse, mouse aí, volta! Ah, voltou! Então, como eu tava dizendo aqui antes dessa sacanagem da Tainá, cara, a dor no ouvido, assim, ó, é absurda. Pra você ter uma ideia, assim, de um metro e meio, um metro e meio, assim, dois metros, que eu ia indo pro fundo, a dor, assim, vai aumentando e não adianta. Tu não pode seguir indo com a dor, senão tu pode ter lesões no ouvido e lembre-se que o ouvido não tem regeneração. Então, tu tem que fazer o que eles chamam de equalização, que é fazer isso aqui assim, que aí tu espere, parte do ar, tem uma bolha de ar aqui dentro do teu ouvido, que ela vai sendo comprimida pela água. E isso vai machucando lá dentro do teu ouvido, tá? Vai doendo. Então, tu tem que ir aliviando a pressão e expelindo o ar. Aí, tu vai conseguindo e, vai, então, eu tava toda hora, tampa o nariz e pressiona, dá um pssiu. Aí, dá pra ir. Mas, imaginem que nem nesse filme, que essas gurias, elas estavam em uma gaiola de metal, presa por um cabo, vendo os tubarões aqui na volta delas. e, de repente, o cabo se rompe. Ao se romper o cabo, essa gaiola inicia o seu movimento de descida até o fundo. Bom, o primeiro fato, então, que vocês agora já devem começar a se preocupar, que vai começar a acontecer, né? é exatamente o problema do ouvido. Então, se a pessoa não tiver treinamento, tanto vai ter a possibilidade de estourar o tímpano dessas pessoas. Porque no filme, quem vê, quem assistiu, se vocês forem assistir o filme, procurem assistir, não sei se é mergulho profundo, mergulho perigoso, não me lembro, alguma coisa do mergulho, né? Procurem, talvez na Netflix tenha, ou quem tem aí Net, Sky, também pode ver aí na programação, né? Mas o fato é que esse troço vai, demora para chegar até o fundo, né? Ou seja, ela já deveria estar honrando de dor na descida, o que não aparece no filme. E tem um outro problema que eu falei para vocês, que é o fato da respiração. Porque para você respirar, você tem que fazer isso aqui assim, Você tem que expandir a caixa otoráxica. Só que quando tu vai indo para o fundo, a água vai pressionando. E quanto mais ela pressiona, mais força tu tem que fazer para conseguir respirar. Ou seja, vai ficando cada vez mais difícil de respirar. Primeiro, o nosso corpo não está adaptado a um ambiente desse tipo. Então, tu começa a entrar em pânico, porque cada vez tu vai conseguindo fazer assim, daqui a pouco tu, daqui a pouco, imagina que chega no momento e aí sim, João, a coisa é agonizante. Porque vai chegar numa profundidade tal que o oxigênio está aqui, na tua boca. Ele está aqui na tua boca, mas tu não consegue fazer isso aqui assim. Tu não consegue. Porque tu não consegue expandir a caixa otoráxica em função da alta pressão que a água exerce. Então, tu não consegue puxar o ar para dentro. no teu corpo e tu fica e morre. Isso deve ser uma morte muito plank. Muito plank. Porque imagina tu cair numa profundidade de 40 metros de profundidade. Tu vai estar sob uma pressão cinco vezes a pressão externa. A pressão total sobre o teu corpo. Lembre-se disso. Cuide muito isso nos exercícios. O que ele está te pedindo? É a pressão hidrostática a 40 metros é 4 atm? Ou é a pressão total que é 5 atm que são as 4 mais a externa? procurem ter muito cuidado na hora de ler com atenção e identificar corretamente qual é a pressão. Senão, tu pode cair no armadilho. Esse tipo de pegadinha tem uns montes nas questões da água. Que geralmente o pessoal decora de 10 em 10 metros que tem um acréscimo de um atelo. Aí você falou 80 metros. 8. Mas aí a pressão total 9 então. Então cuidem isso. Então o mergulho é uma coisa complicada. E o retorno dessa alta profundidade tem que ser bem bem devagar. Um outro detalhe importante com relação a esse nosso modelo matemático que está aí da pressão total cuidem bem isso é com relação aqui o gráfico de pressão versus profundidade. Como é que seria o gráfico dessa equação que está aí em cima? Vamos ver o que vocês vão me dizer. Que tipo de gráfico tem que aparecer aí meus queridos? É um gráfico de reta ou curva? Vamos ver como é que está a vida de vocês na matemática. Vamos ver se vocês já estão bons a gente já estudou bastante gráfico a gente já treinou bastante o nosso olho acho que vocês já podem me dizer olhando para essa função que nós temos aí que é a da pressão total em função da profundidade como é que tem que ser o formato desse gráfico reta ou curva? O que vocês me dizem no chat? Ah, não demore muito, né? Já vai acabar nossa aula. Alô, alô, como é que é o formato do gráfico dessa função que está aí em cima? Reta ou curva? Olha, o cérebro de vocês deu tela azul do Windows aí do Windows Isso, João é uma reta João se é uma reta e está certinha a tua resposta a próxima pergunta é aquela clássica essa reta ela tem que começar obrigatoriamente da origem ou ela pode começar de um ponto fora da origem? Como é que fica a situação aí para esse gráfico? Bom, vamos aprofundar um pouco mais a análise em cima desse gráfico ela começa fora da origem e por causa justamente aqui desse termo que é a pressão atmosférica aqui que é o meu termo independente então esse gráfico ele tem essa característica aqui exatamente aqui nesse ponto nós temos a pressão atmosférica aquele ponto ali que ela não está começando ali do zero é exatamente ali a superfície do líquido com a atmosfera então a partir dali tu começa a ir para o fundo da água ou seja a medida que o H está aumentando quer dizer que tu está indo para o fundo e aí portanto a pressão aumenta linearmente mas lembre-se que isso é para um modelo para pequenas profundidades não posso tratar isso aqui a 2 mil metros de profundidade a 5 mil metros de profundidade não dá se tu disser a 5 mil metros de profundidade então tu vai ter de quase 500 até mais tem muito mais que isso porque a massa específica da água ela vai mudar então a gente tem que tomar muito cuidado com isso então isso aí vale para 100 metros de profundidade 80 metros de profundidade então eu posso usar esse modelo sem prejuízo na minha resposta então cuidado para essas pequenas profundidades nós temos uma relação linear entre a pressão total e a profundidade então isso aqui mostra aquilo que a gente estava comentando vai indo para o fundo essa pressão vai crescendo cada vez mais vai tornando essa prática que nem tem os mergulhadores de apneia não sei se vocês já viram essa prática de competição os mergulhadores de apneia eles vão através de um cabo descendo tem uns caras que fazem mergulho de apneia até o mais fundo que eles conseguem só que eles não podem voltar rápido então quando eles chegam no ponto às vezes de maior profundidade geralmente ele tem um mergulhador né que fornece o oxigênio para ele aí ele vai subindo bem devagarinho bem devagarinho para não haver o problema da descompressão o mergulhador profissional eu ouvi falar se eu não me engano que o cara quando ele faz mergulho por muitas horas ele depois não pode voar de avião porque dentro da cabine do avião lembre-se que nós temos uma pressão menor do que nós temos aqui no solo isso pode gerar a formação de bolhas também do nitrogênio que a gente ingere nitrogênio naqueles tubos que a gente usa nas costas para armazenar ar tem nitrogênio ali junto se eu não me engano quando me falaram se eu não me engano isso aí uma vez quando eu estava mergulhando foi um mergulhador que me comentou isso mas enfim então como eu estava dizendo para vocês cuidado essa parte então da pressão atmosférica essa é uma parte extremamente importante da pressão atmosférica da pressão dos líquidos então procurem diferenciar os dois modelos que é a pressão que o líquido exerce e a pressão total a qual o corpo fica submetido então esses dois modelos eles atuam em situações diferentes um do outro então cuidem a questão das unidades mais uma vez se tiver que calcular a pressão e essa pressão estiver no sistema internacional procurem sempre manter pressão atmosférica em pascais em metros quadrados massa específica em quilograma por metro cúbico metros por segundo ao quadrado por g metros por h procurem evitar de não fazer lambança com as unidades nesses cálculos bom pessoal por hoje é isso então na nossa próxima aula a gente segue vendo algumas aplicações dessa parte aqui depois a gente vê a lei de steve o princípio de pascal e a lei de arquimedes são as últimas partes da hidrostática aí depois nós vamos para hidrodinâmica que é a parte final dos fluidos bom descanso para vocês na próxima semaninha estudem bastante dê uma boa pegada quem está terminando as listas ainda estou vendo gente trabalhando nas listas anteriores estão ganhando uma gordura extra para conseguir terminar botar as listas todas em dia tem bastante exercício ainda provavelmente alguns ainda devem estar fazendo porque alguns ainda estão me perguntando é de listas de energia listas de quantidade de movimento ainda estão vindo perguntas porque depois aí vocês vão ter a lista de hidrostática quando eu entrar em hidrodinâmica é uma parte mais rápida tem que tomar cuidado hidrodinâmica ela é mais curta vai ter uma listinha de hidrodinâmica que vai ser rapidinho então aquela matéria ali vai ser assim hidrodinâmica começo provavelmente já na nossa segunda aula da semana eu já devo matar ela e aí já vai vir uma nova matéria e depois já começa a parte termo não aí nós temos a parte de estática que é a última parte se não me engano da mecânica que está faltando para nós vimos a parte estática aí nós vamos para a parte da termo aí encerramos a mecânica ou seja o fim da mecânica está próximo ou seja terminando aqui hidrodinâmica estática acabou a mecânica e essas duas são rápidas elas não são demoradas a hidrostática aqui é muito demorada porque ela é muito pesada mesmo tem muito detalhe nessa matéria então um bom descanso para quem for obviamente descansar um pouquinho semana que vem que é bom até obrigado dá uma descansadinha é bom para a cabeça de vocês lembre-se que vocês tem que voltar daqui basicamente quase uma semana e meia com vontade de estudar vocês tem aí um longo caminho até o Enem que é em janeiro meados de janeiro se a gente parar para pensar de nada Nicole e a gente não sabe ainda a previsão da URGS que provavelmente também deve cair para o meio de janeiro fim de janeiro o calendário deles ainda não saiu então descanse deem prioridade a cabeça de vocês eu pelo menos recomendaria a não ser que está muito atrasado com as listas pega assim uma vez por dia tem quantos exercícios ainda para terminar tem 130 divide isso em tantos dias que tem ali e vai fazendo os exercícios qualquer coisa pode mandar aí mesmo nas férias as dúvidas de vocês estou à disposição como eu estou sempre fazendo tirando dúvidas de vocês para quem está me solicitando mesmo nas férias mas a minha recomendação é dê uma descansada porque a cabeça de vocês precisa também uma folguinha tem uma rotina bem pesada de exercícios e de aulas que se vocês não descansarem a cabeça vocês não aguentam a estafa até o final do ano um beijão para todos bom descanso até o nosso retorno meus queridos bye bye até lá tchau 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 tchau